Seguinte rapaziada, hoje estamos aqui no anime hoje, Tower Defense e bom, mano, hoje eu tô aqui rapaziada Pra tá ditando aqui simplesmente esse novo personagemzinho daqui, que é nada mais e nada menos que o novo personagemzinho do Ace, rapaziada Esse mesmo cara, tá? Aqui é o novo personagemzinho do Ace, tá ligado? Inclusive ele meio que tem um Evolve aqui E eu já liberei o Evolve dele, inclusive mano, eu vou até mostrar aqui pra vocês como estão aqui os status do Evolve dele, tá ligado? Os status do Evolve dele estão assim e o normal estão assim, tá ligado? A gente vai testar primeiramente o normal e depois a gente testa aqui o Evolve, tá ligado? E obviamente, além de testar ele, eu também vou testar essa outra personagemzinha aqui que vocês já viram que eu tô equipada, mano Que é uma personagem de Soul Eater, tá ligado? Eu não sei se ela tá boa, sinceramente, porque ela só tá dando meio que mil aqui de ataque E ela não tem Evolve, tá ligado? Ela não tem Evolve, ela não tem nada, mano, é mais uma personagemzinha assim pra iniciante, tá ligado? Mas vamos ver aí o que ela tem, mano, enfim, a gente vai testar esses dois personagens aí e vamos ver, né mano, se estão bons, né cara? Então, é isso aí, vambora rapaziada, já vamos entrar aqui no modo Adventure, mano Tô meio perdido, cara, aqui ó, modozinho Adventure E é isso, vambora, mano Inclusive, mano, antes de entrar no modo Adventure, deixa eu dar uma olhada aqui no Ace de novo Que se eu não me engano, ele tem Flame 2, tá ligado? Ó, ele tem Flame 1, daí na versão 2 dele... Ah não, ele continuou com Flame 1, mano Flame, ok... É, pelo menos ele é um heal, tá ligado? Mesmo que ele não seja tão bom, ele já é um aéreo logo de início E a mina, mano, se eu não me engano, não é aérea, tá ligado? Acho que ela se pá nem vira aérea, mano É, Ground tem Bleeding, pelo menos Beleza, vamos logo entrar aqui na partida pra gente poder testar isso aqui, cara Eu acho que ela não vai ser tão forte, tá ligado? Mas o Ace talvez seja até que interessante pra gente tá utilizando, hein, mano Pra alguns modos aí, acho que ele vai ser útil, cara Mas vamos ver isso aqui agora, mano Se liga só, rapaziada Já tamo aqui na partidinha E a família é uma grande, inclusive, pra gente poder colocar aqui O nosso querido Ace, tá ligado? Então, bora lá, mano Não, eu não vou nem colocar o Ace de início Acho que eu vou começar testando essa mina daqui, tá ligado? A gente já tá com os efeitos ativados Vamos ver como é que ela é e depois a gente vê aqui o Ace Porque, bom, ela não vai ser lá essas coisas, eu acho, hein, mano Outra vez ela sofre ainda Não sei, tá ligado? Mas eu não tô botando muita fé nela, não, tá ligado? Até porque a raridade dela é aquela amarela E ela não tem Evolve, tá ligado? Mas beleza, então Bom, aparentemente ela começa aqui com um arzinho de círculo, tá ligado? Interessante, o arzinho dela não tá tão bom, tá ligado? Mas também não tá tão ruim Da hora, ela tá atacando aqui Interessante O arzinho dela tem uns 200 de dano, pelo que eu tô vendo aqui Da hora, vamos dar uns upgrades nela aqui Ó, o próximo já vai mudar aqui o ataque, aparentemente Deixa eu parar pra prestar atenção aqui também no ataque dela, mano Ó, ela meio que... Mano, interessante o ataque até Ela, tipo, vai girando a foice e depois ela vai até o local É da hora, curtir, curtir Enfim, o próximo upgrade lá vai mudar aqui o ataque Quem dizia um dela, né? O AWE dela aumentou E agora, eu não tô entendendo o que ela tá fazendo, mano Deixa eu ver Hum, ela vai até o local Ah, tá Ela vai, tipo, rapidão até o local Daí faz como se tivesse dado vários costos, tá ligado? Interessante, interessante Vamos continuar o pão dela aqui E... Acabou, é isso Essa é a personagem, tá ligado? Eu realmente sabia que ela não ia selar essas coisas, mano Mas pra iniciante, rapaziada Até que tá boa, tá ligado? Tipo, 20k de dano, tal Lembrando que ela tá nível máximo, tá ligado? Todos os personagens que eu trouxer aqui pra vocês Sempre vão estar nível máximo, tá ligado? Mas beleza, tá ligado? 20k de dano Com o buff da Idol Ela vai pra 40k Deixa eu até ativar aqui, ó Buffzinho da Idol Ela vai aqui pra 40k Deixa eu colocar o Melian aqui também Pra buffar o range Só pra gente ver como que fica o range dela, cara Ó, com o máximo de buff E, ó, 45k de dano E 92k de range Ah, até que tá utilizável, mano Por conta do bleeding, tá ligado? O bleeding dá 20% a mais de dano Durante 8 segundos, pelo que eu entendi Dos inimigos, tá ligado? É, aparentemente é isso mesmo Interessante, interessante Vamos vender ele aqui agora E vamos testar o que a gente veio testar Que é o Ace, tá ligado? Ela quer só brinde, tá ligado? Tá, beleza Inclusive, mano O Ace aqui, ó Tem que colocar ele aqui em cima, cara Da hora, da hora Deixa eu vender aqui o Merlin Pra não ficar dando buff sozinho aqui E vamos dar uma olhada no ataque do Ace, mano Cara, esse é o Ace? Ah, não O Ace tá aqui, beleza Ah, ele literalmente dá um pulo E solta um bagulho de fogo, tá ligado? Ele já começa com 3k de dano Hum, tá interessante, hein, mano Tá interessante Lembrando que isso aqui não é o Volve, tá? É o normal, mano A oizinho dele aqui de bola, tá ligado? De círculo Beleza Vamos upar ele aqui um pouco Ok O próximo Ele já vai ganhar aqui outro ataque Deixa eu prestar atenção aqui no ataque, mano Isso é um Riquem, mano? Não, né? Acho que não Tipo, ele só tá indo pra cima, né, mano? É, ele foi pra cima Da tipo um soco, tá ligado? É bem parecido com o que o Luffy faz no anime também, né, mano? Ele é igual o pisão que ele dá lá em 1 ano Se não me engano, o bagulho é assim Mas enfim Vamos upar ele aqui de novo Porque agora ele vai mudar o ataque E esse ataquezinho dele Eu não entendi o que é, mano Ó o que... Ah, ele joga tipo umas partículas verdes, cara Não sei muito bem o que é isso aqui não, mano Mas ele jogou aqui Dá um dano, hein, cara? Inclusive ele tá com 20k de dano já, mano E olha que ainda tem upgrade, tá ligado? Ele já superou a mina lá muito, muito fácil, mano Lembrando que ele também dá chamas aqui, tá ligado? Ele dá flame, né, mano? Que no caso seria tipo 40% a mais de ataque Durante 5 segundos, eu acho, tá ligado? Algum bagulho é assim Interessante, ó Inclusive ele tá bugado aqui também, ó Ele ataca e fica esse bloco aqui do nada, tá ligado? Ok, ok Mas enfim Tá interessante aqui, né? Vamos continuar upando ele Pra ver se ele melhora aqui, mano 28k de dano Mais um pouquinho Ok Tem mais um upgrade aqui E olha o E.D. Ele já tá gigantesco, tá ligado? Se eu não me engano, aumentou, mano Olha, ele começa com esse aqui Daí vai upando, ó Nada demais, nada demais Aqui que ele muda, mano Quando ele muda o ataque pela primeira vez Que é o E.D. ele fica gigantesco, tá ligado? Interessante, interessante 74 de range também Tá da hora, mano Pegando aérea aqui Cara, talvez eu utilize até No lugar do Android 17, tá ligado? É, se bem que 5 segundos de SPA, mano O Android 17 é muito bom, rapaziada Porque, tipo, ele tem 2 segundos de SPA, tá ligado? Ele dá 9k de dano? Dá 9k de dano Mas 2 segundos de SPA, mano Tipo, é muita coisa, tá ligado? Mas beleza, vamos vir aqui, então De novo no nosso ex E vamos upar ele aqui Pra ele ganhar um novo ataque E meu Deus do céu, cara O Android dele agora virou Um bagulho gigantesco ali, né? Beleza, mano Aparentemente, agora Ele tá fazendo, tipo, um pilar de chamas, né? É quase isso, é quase isso Era pra ser um pilar Mas não é um pilar, não, tá ligado? É literalmente uma bolota de fogo Gigante que ele taca aqui, mano Da hora até, hein? Pegando um rangezinho muito bom E dá chamas, tá ligado? Cara, tipo assim Ele já dá 50k de dano Se os caras não morrerem com 50k de dano Ele ainda vai lá e dar chamas, tá ligado? Então, mano É um personagem realmente muito, muito bom Lembrando que não estamos com o Evolve, tá? Não estamos com o Evolve Mas beleza Vamos continuar upando ele aqui E ok Tá no máximo, mano 70k de dano 80k de range 6 segundos de SPA Deixa eu ver quantos que dá pra colocar dele aqui, mano Dá pra colocar 4 E dessa mina aqui, se eu não me engano Dá pra colocar 5 É isso mesmo É isso mesmo Interessante, interessante É, curtir o Waze falar pra vocês, cara A mina eu já não sei, mano Realmente, sei lá, cara Pra iniciante é bom, tá ligado? Mas pra quem já tá avançado no jogo Não vale a pena Mas beleza Deixa eu vir aqui Dar o buffzinho da Idol E também colocar o nosso querido Merlin Pra buffar aqui também Pra gente dar uma olhada, mano No damage disso daqui Acho que vai pra 150k E o range dele vai pra 100k É literalmente isso 156k aqui De dano 157k, vai 157k de dano E 115k de range, tá ligado? Fora aqui O ar dele é gigantesco Ele também causa chamas aqui, né? Mano Vale a pena estar utilizando, hein? Vale a pena estar utilizando aí Tipo em story mode Essas paradas assim Eu acho que não vale a pena Formar com skin no infinite Talvez, mano Talvez só o evolve dele, né? Mas beleza, né? Talvez o evolve dele dê, cara Mas esse daqui não dá não, mano Esse aqui é só, sei lá Story E algumas raiz também, né, cara? Mas Enfim Vamos testar aqui agora, rapaziada O evolve dele, né, mano? Que eu espero que seja Sei lá, mano Uns três vezes melhor que esse normal, né? Pelo menos Então, bom Vamos testar o evolve, mano Seguinte, rapaziada Já estamos por aqui Pelo mapinha, tá ligado? Estou aqui como esse evolve E vamos testar ele aqui agora, mano Vou colocar ele aqui Nossa, sempre esse texto Que eu tenho que colocar aqui em cima Vou colocar ele até aqui no mesmo Pra ficar bonitão, tá ligado? E, mano, ele já está com skin Diferente Como vocês estão vendo aqui, tá ligado? Ele não está mais com aquela camisa Tipo amarela Ele já está meio que sem camisa Aqui, mano Está atacando muito rápido Calma lá Deixa eu colocar aqui Num X, mano Ele está com essas partículas aqui também De fogo ao redor, tá ligado? A moda larguinha dele Está muito foda, mano Realmente Olha isso aqui, cara Está muito, muito bonito, tá ligado? Mas, beleza Então Aparentemente o ataque parece ser o mesmo do normal Tá ligado? Ele vai para cima E está com um soco de fogo Ok Está parecendo um pouco mais bonito Eu não entendi muito bem, não É a mesma coisa A mesma coisa A mesma coisa Enfim Ele já começa com 6 mil de dano, tá ligado? Ou seja O dobro de diferença do outro Mas, beleza Vamos para ele aqui E vamos ver o que vai rolar por aqui, ó Aparentemente Mesmo ataque Mesma coisa Nada demais Só muda que ele está com um dano maior Ok Vamos continuar upando ele aqui Flame Pillar Vai ganhar de novo aqui, ok? Interessante Já está com 90k de dano Já superou o outro, tá ligado? Realmente já superou Acho que ele superou Sei lá, mano Quarto upgrade Ó, nesse upgrade daqui ainda não É, realmente Um upgrade antes dele mudar o ataque Ele já tinha esperado, tá ligado? Beleza, mano Inclusive ele fica com as partículas aqui em volta, cara É interessante, hein, mano Ó, eu curti, hein? Que da hora, que da hora Deixa eu ver aqui de novo Aquele efeitozinho dos bagulho verde, mano Só para ver se está igual do normal mesmo Mas aparentemente é isso mesmo É, ele só joga os bagulho É, é a mesma coisa É a mesma coisa, tá ligado? Em relação à animação é a mesma coisa Só muda aqui Tipo, o personagem em si fica com os efeitos de fogo E fica tipo uns bagulho ao redor aqui Bem bem interessante, tá ligado? Tá beleza Beleza, vamos dar mais um upgrade aqui E ok, é isso Mano, eu realmente esperava bem mais Eu realmente esperava bem, bem mais Desse personalizinho daqui Cara, eu não vi diferença alguma, mano Tipo, dele normal pro Evolve A não ser a questão do dano Beleza, tá ligado? Beleza, tá dando aqui, ó 120k de dano mais ou menos Ele não tem Flame 2 Se ele tivesse Flame 2 seria muito bom Mas ok, deixa eu vir aqui rapidão E tacar um buff da Idol E também um buff do Merlin Pra ver se ele dá uma melhoradinha aqui, mano Vamos lá, Merlin Bufa pra nós aí, parceiro Aí, ó Beleza, 126 de range 265 mil de dano mais ou menos 264 mil ali de dano Falar pra vocês Mano, não vale a pena fazer o Evolve dele, tá ligado? Realmente não vale a pena fazer o Evolve dele Infelizmente, rapaziada Infelizmente não vale a pena fazer o Evolve, mano Inclusive o ataque parece que mudou, cara Não, continua a mesma coisa Tipo, mano O AWE dele é a mesma coisa, tá ligado? A Stamina mudou quase nada também, né? Pra quem quer ir jogando em rádio ou no Insane O dano dele não mudou muito Porque o outro dá, tipo, 70 mil Esse daqui dá 117 É, continua a fazer a mesma coisa, mano Não vale a pena Eu acho que o trabalho é pra fazer o Evolve aqui não, hein, mano Sinceramente, cara Realmente não vale a pena não, mano Ele ganha sem cá de dano a mais? Ganha Mas, cara Pelo trabalho que dá pra fazer isso aqui Eu acho que talvez não vale a pena, tá ligado? Acho que vale a pena só pegar ele normalzinho mesmo Deixar ele nível máximo e GG Tá perfeito, tá ligado? Ah! Na verdade, talvez valha a pena, mano Porque quando a gente faz o Evolve, rapaziada Os personagens conseguem pegar aí uns certos níveis a mais, tá ligado? Tipo, ele sem Evolve, sem nada Pegaria nível 30 Ele, como o primeiro Evolve, né? Que ele só tem um Evolve, inclusive Ele pega level 40, tá ligado, mano? E isso, obviamente, interfere também No personagem normal sem ser o Evolve, tá ligado? Interfere aí na questão do damage Mas, sei lá, mano Eu acho que não vale a pena Eu continuo achando que não vale a pena Se fosse o Flame 2 Talvez valeria a pena Mas não é, né? Ah, dá pra colocar 4, pelo menos, mano Interessante 4 personelizinhos aqui Eu fiz um de range Pupupupá Dano do Flame 200k de dano Ok, talvez Talvez seja utilizável, assim Pra algum bagulho, tá ligado? Ó, aqui a gente tem mais ou menos 1 milhão de dano, tá ligado? A cada 6 segundos E também temos aí O bagulho de Flame Ok, talvez assim, né? Com os 4 Acho que dá pra ser utilizado, tá ligado? Mas eu confesso que eu esperava bem Bem mais, rapaziada Realmente esperava bem mais, mano Esse aqui não chegou nem aos pés da Ezra, tá ligado? Cara, nem do Carlos, mano O Carlos tá muito, muito brabo, né? Tudo bem que os dois são meio que mythicals Mas, cara, esse time evolve, né, mano? Era pra ser um pouquinho melhor Mas, enfim, rapaziada É mais ou menos isso daí, tá ligado? Eu realmente esperava bem mais desse personagem Também nessa menina daqui Eu esperava que ela fosse um pouquinho mais forte Mas beleza, né? Ela, eu acho que eu utilizaria mais que o Ace, talvez, mano Por ela ser baratinha, tá ligado? Ela é realmente bem, bem baratinha, cara Dá uns 40k de dano Fora o Blade É, interessante, interessante Mas, enfim Projeto é só, tá ligado, mano? Então, bom Deixa o like, se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui, mano Até a próxima Valeu Falou Fui